Aí, aí, viado, boa tarde, gente, sabadaço, olha o sol estralando, olha quem tá aqui, ela, a perigosa Palominha, querida, a Paloma, hoje vou balacrar onde, menina? Nem sei ainda, viu? Vai pegar os machos. Querendo. Adoro, menina, marquei com boia ali, a miséria não apareceu? É o bacharia. Fica na seca, né? E aí, eu todo depiladinho no toicinho. Meu Deus. E você, perigosa, já depilou? Já. Já fez a chuca? Não. Ela disse que é vige, gente. Vigisíssima. E Xandinho, será? Quem sabe. Gente, segue a minha amiga aí, Paloma.gomes16. Olha, já decorei, viado. Já. Adoro. Gente, olha essa bunda. Ó, dança aí, perigosa. Dança. Vai. Não, tem que desabotoar meu show. Desabotoa, né, viado? Vai, vou dançar. Ela vai dançar, gente, só um pouquinho, tá? Ó. Pegar de trás. Vai. Olha essa bundona, gente. Olha pra isso. Uma menina. Ah. Ai, adoro, gente. Eu segui ela, tá bom? É paloma.gomes16, né, amor? Paloma.gomes16, tudo tem ponto. Ah, bicha, vai lacrar, viu, gente? Tá bonitona, viu, hoje? Viu, sempre foi, né? Ai, gente, quem tiver empresária aí, ó, dá um silicone pra ela. Tem as próteses. Próteses, ó. Ela quer botar. Olha, tá grande o peito já, viu? Já se depilou. Já. Tá no toicinho? Não. Deixei tudo douradinho, né? Tá, menina. Olha, lacrou. É isso aí, tá bom? Bom sábado, Paloma. Obrigado.